E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em algumas maneiras diferentes e inusitadas de cobrar pênalti, beleza? Vídeo de pênalti sempre é uma coisa engraçada, né? Sempre acontece umas coisas diferentes aqui, umas ideias novas, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui então, vamos ver, espero que apareçam lances inéditos aí, né? Acho que faz um tempão que eu já não gravo vídeo de pênalti também, mas enfim, se você curtiu a ideia, por favor, esqueça o like aí que vai me ajudar demais Não esquece de se inscrever no canal também E ah, se você curte FIFA, tá rolando uma votação lá no meu Instagram, desce o link, vai no link aqui embaixo, me segue lá e vota no meu story se você quer ver ou não lives de FIFA aqui no canal, beleza? Que é que eu comece aí a fazer lives de FIFA, com modo volta, modo carreira, enfim, qualquer coisa, beleza? É isso então, bora aqui pro vídeo Ó, a primeira aqui, nossa, essa é muito legal, né cara? Essa o cara bate sem... Cara, é assim, a coisa mais simples do mundo, mas que o cara faz... é muito eficiente, cara Olha só, não dá tempo do goleiro nem pensar em nada Olha só, o cara vai bater o pênalti O goleiro nem se mexeu ainda, o cara... olha lá, olha lá Ele só toma uma... bota a perna pra trás e chuta Muito louco Enfim, essa aí é muito maneira também, né? Apesar de não ser no jogo oficial O cara tira a onda... nossa, essa aí parece até montagem, né? Eu acho que isso aí tem até uma desconfiança que isso aí é meio montagem Mas beleza Ah, o jeito do Pogba também é muito legal, né? Ele vai devagarzinho Esse também, o cara dá uma parada, né? Um pulo antes de chutar É muito maneiro Cara, como é que alguém consegue fazer um pênalti assim, né? Os caras dão... dão um... Ah, esse aí é ridículo, esse aí todo mundo faz, né? Mas esses que os caras dão um... um mortal no ar Como é que o cara consegue chutar assim, velho? Na moral mesmo É muito difícil Isso aí é fácil, né? Isso aí, sei lá, o cara chuta de letra no meio Pô Nada de mais, né? Ah, esse aí que o cara deixa passar, né? É bem legal O Messi aqui também, né? Aquele... Com o Suárez e o Neymar Esse que o cara tropeça Nossa, esse é muito famoso Já apareceu aqui também Um milhão de vezes Cara, esses vídeos de... Esses lances de pênalti são... Tem uns que são clássicos, né? Esse do Pilo também é muito maneiro Nossa, esse é o mais louco Esse aqui é muito doido, cara O cara não dá uma cava... Ele não faz nada Ele... Eu acho que esse aqui é o... Assim, o que a... Esse aqui nunca tinha visto Se eu vi uma vez Foi há pouco tempo atrás, eu acho, inclusive É... Claro, se eu vi uma vez, né? Que eu nunca... Deu pra entender, né? Ficou meio confuso, mas enfim Eu vi poucas vezes esse lance aqui Eu vi uma vez só E... Olha lá, me... Caraca Tá difícil, hein? Eu vi só uma vez, tá? Pra... Pra deixar claro Que eu tô querendo falar de uma maneira mais bonita Mas tá saindo errado Então vamos lá Eu vi só uma vez, tá? Agora foi Beleza, eu vi só uma vez esse lance E eu fiquei me perguntando Cara, como é que isso pode acontecer, velho? Porque o cara... Ele não deu uma cavadinha Foi muito fraco E o goelho não levantou rápido E pegou essa bola Enfim, eu achei bem estranho Mas beleza Isso aí não pode hoje em dia, né? E aí já acabou, cara Caramba O vídeo é muito curto Menos de dois minutos aqui o vídeo Mas enfim Esse último eu achei ridículo Porque Se fosse hoje em dia, cara Não sei se isso aconteceu há muito tempo não Mas Hoje em dia O juiz ia mandar voltar Com certeza Isso aí é paradinha Muito paradinha na cara mesmo Eu acho que Com certeza o juiz ia mandar voltar Não tem jeito não, pessoal Mas enfim É isso, cara Achei bem louco aqui o vídeo Esses pênaltis são muito Como eu disse São muito esquisitos, né? Tem alguns que Cara, como é que o cara consegue chutar dando mortal? Entendeu? É uma parada meio bizarra mesmo Mas enfim É sempre legal ver pessoas como Messi e tal Inovando É bem maneiro Beleza? Mas é isso então Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar aqui o seu like aí Que vai me ajudar demais Não esquece de se inscrever no canal também Que é nóis Beleza? Tamo junto Valeu E Até o próximo E até o próximo